Então, Alec, vamos ver um desafio pra você aqui agora. Vai, é pra mandar, mano. Manda o desafio. Se não fazer, vai ter que pagar a coca depois do vídeo. Tá falado? O que você quer? Mas não pode ser um bagulhinho louco assim. Eu tô começando agora. Ó, rapaziada, tá vendo que tem um negocinho, uma rampinha ali, ó, um buraquinho. Ele vai ter que mandar um aero pulando de um lado pro outro. Sem cair, hein. Não, vamos ali pra me entender melhor que nem eu entendi, mano. Nem a galera que tá assistindo aí entendeu. Deixa eu descer aqui. Aqui, Alec, tem coragem ou não tem? Aqui, rapaziada, é isso aqui, ó. Cadê, mano? O que é que você tá falando aí que nem eu nem a galera que tá aí assistindo entendeu? Aqui, ó. Ele vai ter que vir aqui, rapaziada. Pular daqui pra cá. O que você acha? Você consegue? Caramba, mano, ó. Primeiro dia que eu vim aqui nessa pista, já tá me desafiando. Eu achei que era pra mim pular ali em cima, ó. Tipo, no... Não, não, não. No bunny rope. É bunny rope, né? Sei lá. Que puxa o cavalo. É, eu achei que era pra mim pular ali. Do que pular aqui. Mano, que manobra zica, hein? Deve ter que chamar um carinha ali, velho, pra ele mandar aqui primeiro pra mim ver. Ideia? Não vai. Agora aqui eu pulo? Não, aqui. Daqui, ó. Você quer valendo a coca? Valendo a coca. Se eu conseguir, você paga a coca? Pago. E se eu não conseguir, você vai pagar? Não. Se você não conseguiu, você paga a coca e o rocha. Não. Se eu pular, você paga a coca. Eu pago. E se você não conseguir... Agora, se eu não conseguir, eu pago a coca. Pode ser, então. Quanto é a tentativa? Eu posso treinar? Pode. Então, beleza. Mas depois que você falar que tá aquecido... Aí é valendo. É três tentativas só. Então demorou. Mas eu vou treinar aqui, rapaziada. Aqui, ó. O bichinho me desafiou aqui a pular esse bagulho aqui no aéreo. Mano, que manobra zica. Então, vamos lá. Vou treinar aqui um pouquinho. Vou dar mais uma aquecida. Você vai ver, mano. Você vai pagar a coca ainda, hein? Vou nada. Olha aqui o tamanho desse negócio. Vou ter que vir com a bike e cair aqui. Ó, é mais ou menos... Mostra com a bike aí, ó. É um passo. Mostra com a bike. Ó. Vou ter que vir... Rampar aqui e cair aqui. Tem que fazer isso. É esse o desafio, né? Então, vamos lá. Vou treinar aqui a primeira treinada. Mano, se eu conseguir na primeira passada, hein? Rapaz. Ó, vou deixar você treinar, hein? A hora que eu falar que tá valendo, já tá valendo. Vou deixar eu treinar, então? Rapaziada, ele tá regando. Eu vou parar aqui. A hora que eu falar que tá valendo, eu vou voltar a gravar. Segunda tentativa. Ui, pegou no pulo, hein, rapaziada. Ai, meu pé. Pegou no pulo, hein. Falei pra você gravar porque se der merda, tá gravado. Passou medo ou não passou? Ah, velho, tem sujeira aqui, ó. Desliga. Olha que a barba se perdeu. Ó, já deslizou bem aqui, galera. Treinou? Acabei de treinar, ó. O sangue tá bem quente. Três tentativas. Três tentativas. Então, vamos lá, hein. Começando agora. Tá valendo já, hein. Filha da mãe. Acertou de primeira. Tomou uma coquinha bem geladinha. Na conta do Johnny 011. Ô, mas fala aí. Parece que, tipo, que eu pulei o caminhão. Mas você que tava aí vendo. Ah, não foi tão alto, mas foi o que eu pedi. Passou, né? Passou. Tentar mandar uma mais alta agora, hein. Opa. Pô, essas areias atrapalham, velho. Essa foi mais alta. Ah, velho. Foi, foi? Foi. Então, rapaziada, ó. Desafio cumprido. Já me desafiou aí, ó. Pular. Esse bagulho doido. A gente conseguiu. Não foi lá aquelas coisas. Mas, ó. Se vocês gostaram, também vai deixando o seu like. Se inscrevendo aqui no canal, que eu vou indo nessa. Tô morto, velho. Tô cansado pra caramba. E já nós voltamos com a coca. Com a coca. Daqui a pouco. E aí, ó, né? Que pagou mesmo a coca? Olha lá, ó. Molequim. Deixa eu baixar o som aqui. Senão vai dar copyright. Aí, ó. Pagou a coca, rapaziada. Ah, querido jeito. E bem geladinha. Fechou? Tamo junto. É nóis. Escreve no canal. Deixa o like. Termina o vídeo aí. Falou, rapaziada. Tô pobre agora. Seis é uma porra dessa. Falou. Faz o final, faz o final. Não, não, moleque. Não quero. Tô triste. Bate na tela, bate na tela.